Olá, tudo bem? Esse é o canal de violão para iniciantes. Eu sou Janete Moura e hoje nós vamos fazer um treinamento de troca de acordes. Vamos usar apenas quatro acordes e uma batida que faz muito sucesso aqui no canal. Eu chamo de batida top. E se você quiser ver passo a passo essa batida, eu vou deixar aqui em cima para você. É só clicar e vai aparecer o vídeo para você aprender passo a passo, com tempo. E depois você pode vir nesse vídeo para a gente fazer esse exercício. Mas nesse vídeo eu vou dar uma dica para você fazer ela de uma forma mais fácil e depois uma forma um pouquinho mais completa. Os acordes que iremos usar serão Lá menor Dó maior Mi menor E Ré menor Eu costumo colocar o dedinho aqui, o quarto dedo na segunda corda aqui na terceira casa Mas você pode fazer assim Vamos ver novamente Lá menor Pode ver que para o Dó maior é só um dedo ali, acrescenta ali na quinta corda da terceira casa Mi menor Mi menor E Ré menor Vou fazer acorde de Lá menor para a gente treinar a batida A forma mais simples de fazer seria assim Três para baixo Três para cima Mais uma E mais uma para baixo Vou fazer novamente Mais uma vez Agora de uma forma um pouquinho mais completa, você pode fazer da seguinte forma Como eu disse, existe uma aula específica explicando essa batida E você pode abrir aqui em cima ou na descrição do vídeo aqui embaixo Se chama Batida Top Aí você aprende passo a passo com calma Vamos ver agora um detalhe que vai acontecer nessa sequência De Lá menor para Dó maior Pode ver que é só um dedo aqui Que eu mudo Então, uma vez em Lá menor Coloca o dedo aqui em Dó maior Mi menor E Ré menor Esses quatro acordes, nós vamos tocar a batida completa em todas as estrofes da canção Serão três estrofes Então, vou fazer novamente Tocando com essa batida de uma forma mais simples Vamos lembrar que em Lá menor e Dó maior Agora, eu toco da quinta corda para baixo Mi menor da sexta para baixo E Ré menor da quarta para baixo Agora, vai acontecer um detalhezinho No refrão Quando eu fizer o Ré menor Eu vou começar a batida Depois, eu vou terminar a batida em Lá menor Dessa forma Vou fazer mais uma vez Depois, eu recomeço a sequência Agora, eu vou fazer a batida um pouco mais completa Agora, eu vou fazer aquela parte A parte do refrão Onde a gente inicia a batida em um acorde E finaliza no outro acorde Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever Treina bastante essa sequência Com esses quatro acordes E na próxima aula Nós vamos tocar uma canção Com esses quatro acordes E com essa batida Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau